Olá, pessoal, estamos começando mais um Minuto Elevam. Hoje, 30 de agosto de 2021, Ibovespa teve um movimento descolado das principais praças pelo mundo, enquanto lá fora prevaleceu um tom positivo, ainda repercutindo a fala do presidente do FED na última sexta-feira, em que ele reforçou que o processo de retirada de estímulos monetários seria feito de forma gradual e cautelosa, já que no Brasil as incertezas do âmbito fiscal e político e a crise hídrica vão pesando sobre o índice Ibovespa. Lá fora, o S&P 500 encerrou o dia de hoje com alta de 0,43% e aqui no Brasil o índice Ibovespa teve queda de 0,78%. Por aqui, dentro dos destaques de queda, a gente teve as companhias aéreas Azul e Gol caíram aproximadamente 3%, acompanhando o desempenho negativo do setor nos Estados Unidos, após a União Europeia retirar os Estados Unidos de uma lista de países seguros para a retomada de viagens. Já passando para o dólar, o dólar por aqui pela manhã tinha uma... ia operando no terreno positivo, mas após a divulgação de dados de moradia referentes ao mês de julho nos Estados Unidos frustrarem as expectativas, o dólar por aqui acabou virando para a queda, acompanhando o desempenho do dólar índice e na sessão de hoje encerrou por aqui com queda de 0,12%, cotada R$ 5,19. Já em relação ao petróleo, o petróleo teve mais uma sessão de alta em meio ao furacão nos Estados Unidos que forçou a parada de produção no Golfo do México e também de olho na reunião da OPEP+, que acontece essa semana. O petróleo frente encerrou o dia de hoje com alta aproximada de 1%. Já em relação à agenda econômica, ou ainda hoje, por volta das 10 horas da noite a gente tem a divulgação do PMI na China, mas o grande destaque da agenda econômica nessa semana fica por conta dos dados do payroll que sai na próxima sexta-feira, dia 3 de setembro. Bom, esses foram os destaques do nosso Minuto Elevão de hoje. Se você gostou, curte, compartilha, deixa seu comentário. Uma excelente semana e até a próxima!